Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Let's get serious Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no Minecraft Hoje estamos no mapa novo de survival, to aqui com Luiz e Frost, fala Luiz Fala galera, estamos de novo no Minecraft, é isso ai Fala Frost Olá meus amigos, bem-vindos de volta em um episódio de Minecraft Com Serious, Sun, Beach e Batman Beach Você me matou Tava uma bagunça aqui, o seguinte galera, esse mapa é assim Ah, vocês bateram em mim, cara? Sim Estamos no nosso submarino que afundou e a gente tem que sobreviver Vou falar para vocês as regras aqui do... O que a gente tem que fazer, as conquistas, challenges Bom, primeiro... O que que está fazendo para mim aqui, oh meu Deus Oh meu Deus do céu Beleza A primeira é para arrumar o submarino, vamos arrumar o submarino em Frost Arrumar o submarino Fazer uma fazenda de árvore, fazenda de melancia, fazenda de trigo Hã? Tudo isso? É... Explorar... Explorar... Explorar o barco afundado, deve ser aquele que a gente viu por aqui, né cara? E depois a gente vai ver o resto, mas isso ai, a gente vai começar com esses aqui Arruma primeiro o submarino, fazer uma fazenda de árvore e vambora Ah, oi, eu vou dizer trigo 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 Trigo... Que faz pão É Que faz pão Bom, para arrumar a gente precisa sofrer um pouco, hein Nossa, o que que é isso? Como... Temos que tampar buraco, é isso? É, sem sair daqui Socorro Oh, o Laris Cara, eu preciso sair Pegar a areia para Pelo menos Não conseguiu mais respirar Socorro Ele não entra Entra Ah Ah Que que é isso? Nossa, o ar aqui Aqui tá tenso, hein Vou morrer Sobrevivi a quase 2 segundos aqui fora Uh, não morri O que é isso? O que é isso? Pegar os negócios com o mágico lá, tá difícil, hein Tá pegando com um boi de areia, cara Não quer nem saber Para a próxima Não posso pegar Areia? Tudo Nada Eu rompo e ele volta Tu tá lagando então, velho Tu tá conseguindo pegar alguma coisa, Luiz? Eu não peguei nada, mas não deu tempo Pegou? Nossa, o cara veio junto comigo Não é Deus, licença, cara Nossa Senhora É que é o buraco mais fácil Caramba, vou morrer, velho Vou upê você, Frost Como que eu sei o nome é aqui mesmo? Cadê esse cara? Não consigo ver ele, cadê ele? Frost Ah Cadê você, cara? Aqui, eu tô indo Aqui Então bora Peraí Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ah O que é o diabo? Pronto, acho que... e agora? Ah, agora está funcionando Então eu tenho que upê o Luiz também Oi? Canal do tio Luiz Pra mim não é? É É Pronto Vambora Vem pegar a areia, hein, galera Porque... Vem pegar um por um Não se acha aí o profício Arrumar o nosso submarino Nossa, é muito buraco, velho Tu morreu? Não Não Não, quase Não, quase Aí Cara É muito buraco Nossa, tô morrendo Aqui eu acho que precisa só de três buracos Três, né? É, mas tu acha que três é fácil Coisa mais difícil do mundo Ha ha, Sam Eu encontrei o... O que é que tu achou? O que é que tu achou, cara? Porra, eu não consigo colocar, velho Eu vou colocar o lado de fora Eu vou colocar o lado de fora Eu posso... Eu posso... Eu posso plantar agora Ahhhh Onde é a beijo que me abre? Eu não tô conseguindo colocar aqui em cima Por que será? Em cima ele cai, velho É areia Muita água? A areia cai, velho Não tem como Em cima Será que aqui... Esse lado é o mais... Ah, ali tampou Ali tampou, ó Tá vendo? Tum, tum... Caramba Eu tô sem... Sem comida aqui Quase... Ele não tava revivendo sozinho? Parou Ai... 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 Ah, eu vou morrer Na próxima eu vou morrer, cara O Flos tá onde, cara? Pô, só sobraram caindo de cima, velho Ei, tá fazendo buraco ou tá tampando o submarino? O que que é isso? Ah, o Frost é esperto aí, cara Olha lá lá abaixo Frost, a gente precisa de terra aqui pra fechar as terra Eu tenho muito aqui Tá... Tá... Tô descendo aqui Nossa Olha só... Aí sim, né? Inteligência falando mais alto Sam, você trouxe o árbitro? Sim Então... Plantar aqui Não Não Mas já tinha terra pra plantar árvore, cara Nós só temos uma, Sam Mas aqui nós vamos plantá-lo e plantá-lo novamente e novamente e novamente Tá... Tá falando que dá pra plantar pra caramba, então Vamo lá, né? Cadê o Luiz? Luiz! Fala, velho Vem! Vem! Vem aqui! Estou indo Traga a... Como se chamar? Melancia Onde melancia tem? Tá com ele? Não Ah, tá comigo Tá comigo Dá comigo Comigo eu não tentar Vem a melancia Ah, nós precisamos de água. Nós precisamos de água. Nossa! F*** você! Sam! O que você fez? Ah, Sam! Espera! 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 Tá bom, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Ah, não, mas não vai mudar de nada. Deixa um riozinho, Frost. Não! Aqui, deixa um rio. Assim, não vai incomodar ninguém assim, cara. Pronto. Opa, errei. Cadê a água? Au! Deixa um rio, cara. Ele vai sair do outro lado, calma. Deixa fechado, vou abrir aqui o buraco. Ó, eu já fiz o caminho do rio, pode mandar bala. Solta o rio! Vou subir e fechar, que sobrou de buracos aí. WTF? Cadê o nosso submarino? Opa! E depois? Caiu no chão com muita força. Oh! Não destrói isso! Sam! Não destrói nada, cara. Fica cuidando aí, só uma coisinha. Vou cuidar aqui. Da onde que tá entrando aqui? Alô! Alô! Fica logo a agulha. Fica logo a agulha. Fica logo a agulha. Pode fechar aí, cara. Au! Morri. WTF? É, agora não tem mais buracos aí, cara. Só por cima, eu deixei um por cima, velho. Vou morrer de novo. Por cima do... Achou? Ah, não! Não ainda! Nós não podemos... Ah! Fica! Nós não podemos abrir agora, Sam. O que? Ah, melancia. Oh, está abrindo o... Oh, f***! Sério, f***! O que, cara? A gente nem tá aqui do seu lado, velho. Nem abrimos nada, velho. Oh! O cara tá viajando, velho. Onde está o trigo? Aqui. Vou plantar aqui em cima. Plantar! Plantar! Ah, eu vou plantar agora, calma. Plantar. Pronto. Ai, que beleza. Uma plantação bem assim na... Num navio. Submarino, né? Navio. Marinho. E como é que ele faz ele andar? É, tem que arrumar, né? Primeiro tem que tapar o buraco aqui... Das pessoas que ficam morrendo, sabe? Então a gente tanca o frost pra lá. É, frost! Tá aí, mano? Tá aí? Sim. Eu vou abaixo. Posso fechar a água aqui? É. Espera, por que abriu esse negócio? Hum! Vou tampar vocês aí. Ha, 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 ha. 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 Mas vai quebrar como? Com a minha mão. Metal, com sua mão. Ah, é... Espera. É, a mão... É... 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 Que droga velho. Cadê a entrada do submarino? Acho que essa aqui... Deve ser a entrada... Ah. O começo. Nono, nono, nao. A plantinha, a aguinha. Cadê a entrada do submarino? Um buraquinho. Áa cm0v0v0 areia, areia. Velho. Cadê a entrada? Por que? Você estava fora? Ah, está ali. Oi! Jesus! Nossa, foi o Frost, cara. Caramba! Caramba! Explique-me o que você está fazendo. A gente está esperando a árvore crescer, né velho? Ah! Para de destruir o meu negócio aqui para subir, velho! Sam, eu vou fazer... Com licença aí, Batman. Falou! Vou cuidar da árvore aqui. Cresce, cresce a árvore... Cresce, cresce a árvore... Tchau, Frost. Cresce... Ficou trancado. Não, e quer quebrar a pedra com a mão. Que ela está acreditando. É. Por isso que tu não pegou nada. Eu... Eu... Oh! Abre! Abre! Não fomos o que? A gente nem abriu nada, velho! Não fomos nós, cara! Aí está abrindo sozinho, sério mesmo, cara. Fala se pôr, Luis, cara! Não, eu não! Como que gostaria de ter essa ideia? Vamo lá abri-la Veio a cachoeira na cabeça do Frost Mal, você lembra por onde que é aquele barco? Por aqui né? É aqui ó, nessa parte Aqui é a parte da frente Aqui é a parte de trás É aqui o barco Ah, mas reto aqui né? É Que que você ta pensando fazer véi? Ah, mas aí no próximo episódio a gente rasga pra lá Enquanto a árvore não crescer né véi? É, essa árvore Vai levar dois anos pra crescer Bom galera, esse aqui foi o primeiro episódio do nosso novo Survival Se você gostou e quer ver mais, não esqueça de marcar como gostei, adicionar o nosso favorito e deixar um comentário Fala tchau Luiz Falou galera, a gente se vê no próximo episódio de Survival aqui de Minecraft É isso aí, grande abraço Fala tchau Frost Tchau tchau meus amigos, desvidando já Falou, abraço e seja feliz Tchau 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 tchau